Guerreiros do Metal! Itália é a única solução! Juntos! Fortes! Boca! Tudo no lugar de mal! Juntos! Fortes! Eles são! Guerreiros do Metal! Juntos! Brutas! Quais são o planeta? Enfrenta em xixiça! Leirante no caos! Juntos! Fortes! Boca! Boca! Boca de mal! Juntos! Fortes! Eles são! Guerreiros do Metal! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL METAL!!! A CIDADE NO BRASIL METAL 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 METAL